Amém, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos com o tema, a palavra que decide, parte 7. Nós estivemos dizendo em partes anteriores sobre como Israel se equivocou. E eles pensavam que o fato de Deus estar dando comida do céu, colocando a nuvem, os favorescentes no arroz da roça, já que Deus está nos abençoando, já que nós temos dons, já que nós somos o povo de Deus, nós podemos fazer o que nós quisermos, que Deus é bom. E não vai acontecer nada. E Deus não se agradou da maioria deles e foram prostrados no deserto. Porque Deus não faz vistas grossas para o pecado não confessado e Deus não tem misericórdia da teimosia. Deus tem misericórdia do que se arrepende e confessa com a intenção de deixar. Mas aquele que brinca o pecado está debaixo da ira de Deus, dentro e fora da igreja. Isso é muito importante nós dizermos que Deus é amor, mas Deus é um fogo contra o pecado. E se o homem se unir ao pecado e não se arrepender, ele será destruído. Dentro ou fora da igreja, com título ou sem título, isso aí não tem excepção de pessoas. E ele diz isso, isso é para o nosso exemplo. Para o nosso exemplo, irmãos. Porque a pessoa se folga. Deus está me abençoando, eu tenho o título de pastor, ou pastora, sei lá, ou bispa. Diz que, o irmão escreveu assim na Lantern. Bispa não está nem no dicionário, quanto mais na Bíblia. Vamos lá então. Mateus 7 e 21. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos. O que ele diz aqui? Poucos. Alguns. Algunzinhos. Uma merreca. Não. Muitos. E serão tão envolvidos com o clero, com o ministério, com a igreja. Muitos naquele dia dirão. Olha como eles estão enganados, irmão. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei. Nunca os conheci. Apartaives de mim, vocês que desobedecem a lei, que praticam a iniquidade. Aonde é pecado, com arrependimento sincero, arrependimento não é me perdoa que eu vou fazer de novo. Não, me perdoa e me ajude a não fazer de novo. Esse é o arrependimento verdadeiro. O que nós vemos, sem dúvida, é que aqui há uma chamada justiça prática. A justiça no desempenho. Não só declarados justos, mas aqui ele está falando que se eu e você alcançarmos a justiça prática, isso prova e comprova que temos uma fé salvífica. Se você perguntar para várias pessoas se elas têm fé, elas dizem, eu tenho fé. Só que nós sabemos que o Novo Testamento escrito no grego, a mesma palavra para fé é fidelidade. Não existe fé sem a intenção da fidelidade. A obediência não começa na prática da obediência, começa no arrependimento, na metanoia. É computado como obediência perfeita aquele que lendo a palavra está disposto a praticá-la e está arrependido. O começo do processo não é o ler e fazer aquilo para provar que estou no Senhor. Mas eu ler e dizer, é isso que eu quero, eu me arrependo, Senhor, nem que seja a última coisa que eu faço, eu vou orar, eu vou me entregar, o Senhor vai me transformar, eu vou chegar nesse ponto. Certo? Esse é o ponto de partida. O ponto de partida não é praticar, é se identificar com a palavra, dizer isso é verdade, é isso que eu quero, eu me arrependo, é isso que eu vou fazer, me ajuda, Senhor. Aqui está a fé que dá a conexão, arrependimento e fé, arrependimento e fé, não culpa e esforço para tentar praticar aquilo, mas arrependimento e fé é a condição para. Uma pessoa é terra boa quando ela ouve e diz, é verdade, é isso que eu preciso, eu estou fazendo errado, me perdoa, me ajuda, eu vou praticar isso. Aqui está, esse é o máximo que uma pessoa pode começar. Ela não pode começar dizendo, ah, para mim você sabe, eu tenho que fazer tudo certinho, tá, então eu vou fazer tudo certinho. Ela vai lá para debaixo da lei, ela entendeu errado, não é ela entender e fazer tudo certinho, ela entender e querer fazer tudo certinho e se dedicar para fazer tudo certinho. Aqui está, a justiça no desempenho, a justiça no desempenho comprova que realmente a pessoa tem fé. Agora, se a pessoa não tem justiça no desempenho, só declara que é justo, ela é uma fraude. Vamos ver aqui, eu vou falar sobre isso na sequência agora, tá? Mateus 13, versículo 20 ao 22. Então, muitos recebem a palavra, três quartos são terra ruim, no nosso caso, amém, amados? Recebem a palavra, mas não respondem com arrependimento e fé. Humberto, a prova de que você teve um arrependimento e fé genuíno, é que Deus conseguirá te levar para o desempenho. O desempenho comprova que você teve arrependimento e fé, porque se você tiver arrependimento e fé, isso dará liberdade ao Senhor te levar ao desempenho. Aqueles que nunca chegam ao desempenho, é porque nunca se arrependeram e tiveram fé. Isso leva aquilo, isso dá liberdade para Deus fazer aquilo. Portanto, aqueles que dizem, Senhor, Senhor, mas não tem desempenho, é porque eles, na verdade, não são submissos ao Senhor. Porque se eles submeterem ao Senhor, o Senhor os levará ao desempenho. Você está vendo? O mesmo que te declara, te leva ao desempenho. Se não chega ao desempenho, não chega à frutificação, é porque nunca recebeu a semente. Porque se a semente entrar, ela vai produzir o fruto. Aí está. Então, uma árvore conhecida pelo seu fruto. Aquilo que flui de você. Se não flui aquele desempenho que o Humberto pregou na pregação, flui o quê? A intenção daquilo. Agora, eu falo uma palavra, Rosa. A pessoa fala, eu não penso assim. Está vendo? Não recebeu a palavra. Não, aí, na minha opinião, eu não gosto disso. Agora, o Humberto prego de que o Senhor é verdade, tem misericórdia. Pronto. Pronto. Eu recebi. Eu me coloquei na posição que Deus precisava. Aí está como as pessoas recebem. Três quartos não recebem. É verdade, Humberto. Tem misericórdia, eu vou orar. Puxa, Deus só precisa de mudança nessa área. Aqui está. Misturou com fé. Hebreus 4, 2. A grande maioria ou se ofende, ou combate, ou contradiz. Acaba o culto. Os irmãos entram no carro e agora vamos dizer tudo o que é a mensagem que eu não concordo, que eu penso o contrário e que eu não vou fazer e que o pregador está errado. Ele está simplesmente jogando as aves do céu e vai levar. Mateus 13, 20. Hoje, precisamos pedir perdão para o Senhor por todas as mensagens que já ouvimos e não discernimos que era Deus falando. Porque ali não pecamos contra o homem, pecamos contra o Espírito Santo. Se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não fará sentido para você, para mim. E é muito perigoso, porque não faz sentido. Então, eu vou criticar. O que foi semeado em solo rochoso, é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas, e tem um mais aí, não tem raiz em si mesmo. Quer dizer, ele se empolga, mas não continua ali, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu vou jejuar. Senhor, muda naquela área que foi falada há 15 dias atrás. Ele olha no espelho, esquece e vira as costas. Antes de pouca duração. Por quê, Humberto? Porque ele se distrai com coisas mais importantes. Você falou para mim que eu tenho que me arrepender nos meus relacionamentos. Mas sabe o que é mais importante para mim? É ganhar dinheiro, é ficar famoso, é ter bastante like na internet. A pessoa tem tantas outras coisas que competem e tira o foco. Uma pessoa que quer 15 coisas, ela não chega a lugar nenhum. Ela tem tanta coisa importante, mais importante do que sarar o seu coração, do que se transformar na pessoa que foi pregada no domingo. Ela não une o seu espírito com oração e jejum para que aquilo aconteça. Ela simplesmente sai daquele pensamento, chegou ali, meu Deus, hoje tem jogo do Palmeiras. Já entrou da frequência. Deletou, entrou. Não adere, sabe? A palavra não adere. Ela não tem raiz em si mesmo. São de pouca duração. Chegando, o que que, outra coisa que acontece? Angústia. Preocupação, né, irmão? Perseguição. Ah, o irmão não me amou, não me abraçou, não me deu parabéns. Ah, eu não vou ficar naquela igreja e ninguém me ama, ninguém me aplaude, ninguém me homenageia. Tem mais ambições, irmão. Tem gente que vem na igreja, não é por causa da palavra de Jesus, é por causa dos amigos. Se os amigos não der carinho, tapinha nas costas, o que que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui mesmo? Porque se você vai para a igreja por causa de amigos, você não é convertido. Amizade é importante, mas é secundária. Oh, Abraão só estava preparado para ter Isaac quando ele abriu mão de Isaac. Você só estava preparado para ter amigo na igreja quando Jesus for tudo na tua vida. porque se não você colocar toda a tua carência nas pessoas, sai para o inferno. Tem gente que depende do bom tratamento na igreja. Se o pastor não paparicar, não for em casa, não tomar chá, não ficar, sabe, ligando, esse pastor não presta para mim. Por quê? Porque você quer um pastor para você. Você não quer um pastor que te leve a Jesus, você tem um relacionamento com Jesus. Pelo amor de Deus! Isso é religião dos homens. Por causa da angústia, perseguição, por causa da palavra, logo escandaliza. Então a palavra pregada é mover a perseguição. O diabo sabe que essa palavra germinar e sabe o potencial dessa palavra, então eu tenho que fazer alguma coisa. E antes da palavra germinar, eu preciso tirar você dessa igreja. Eu preciso colocar o ponto de defeito do pastor, ou a localização da igreja, o gasto de gasolina, ou o fato que você está com dor de cabeça hoje, qualquer coisa. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados de se mundam, a fascinação das riquezas, o foco, a palavra fica infrativa. Então foi o que eu falei quinta-feira passada lá em Colombo. O espinho que você permanece, deixar ali, por mais inocente que ele pareça, que não parece espinho, senão você tira, é aquele espinho que vai impedir você a disserção. A área que Saúl teve dó e não combateu foi a área que ele foi morto e foi para o inferno. Foi essa área. Na área em que você não vence, você é vencido. Aquilo que você não vence, ele vai vencer você. Aquilo que você não destrói, vai destruir você. A nível de alma, carne. Então veja bem, 1 João 2,29 diz assim, Sabeis, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ai, 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 ai. Blá, 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 blá. Ah, é? Jesus é justo. Se você é cristão, então pratica a justiça. Eu sou cristão, mas a minha vida secular não tem nada a ver com a minha vida religiosa. O fato de eu postar na Playboy é minha profissão. Não misture minha profissão com a minha religião. Não misture. Isso mesmo, não misture você com Cristo. Você é uma coisa, Cristo é outra. Não misture. Aqui o Humberto está dizendo, se sabeis que ele é justo, aquele que é justo, então é dele. Agora, como começa a justiça? No arrependimento, na vontade de ser justo, no confessar tudo o que é injusto, no se arrepender de tudo o que é injusto. Aqui está o começo do processo. Agora, isso não tem importância. Então, você não é nascido de Deus. Você é nascido. Olha, veja só. 1 João 3,10, nisto é manifesto. Como é que se conhece uma árvore? Pelo fruto. Nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como? Satanismo? Bruxaria? Magia negra? Beber sangue na cemitério? Não. Olha só. Nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não pratica o que Deus está falando, é filho do diabo. Ele fala uma coisa e faz outra, e não se arrepende, ele é filho do diabo. Ele fala uma coisa e faz outra, e não se arrepende, ele é filho do diabo. É o que está dizendo aqui, irmãos? Nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. 1 João 3,10. Agora vamos falar como implantar isso. Eu falei uma coisa altíssima, que o Enio estava gritando assim, pastor, então eu vou para o inferno. Calma, calma. Já vou concluir aqui. Se for assim, pastor, então eu não sou salvo. Calma, calma. Calma, agora vamos... Eu falei quantos andares vai ter o prédio. Agora eu vou falar como implantar esse prédio. Irmãos, quantas vezes Abraão sofreu bullying? Entre ser declarado pai de uma multidão e ser transformado no desempenho pai de uma multidão. Aqui está a fé. Você está vendo que você está errando, a Bíblia diz para você acertar, e você diz que miserável que eu sou. Então, você não é miserável. Você é corpo de Cristo, você é justo. Você é justo em Cristo. Aquele que te declara justo em Cristo, te fará justo no Espírito, no desempenho, tá? Cristo te declara justo, o Espírito transformará em justo. E entre esse e esse, o arrependimento e o sangue, tá certo? Veja só. Quantas vezes Abraão sofreu bullying ao ser declarado? Entre ser declarado pai de uma multidão e ser pai de uma multidão, ele era motivo de chacota. E aí, Abraão? Quantos anos? 99. Como é teu nome? Pai de uma multidão. Quantos filhos você tem? Por enquanto, nenhum. Entre aquilo que eu leio e o meu desempenho atual, o que Deus declara que eu sou e a minha história é visível, aqui está a fé de Abraão. Aqui está a fé de Abraão. não sou no desempenho, mas eu sou na fé. Então, Deus me tornará no desempenho. A culpa e o esforço na carne nada contribuiriam nesse processo. Abraão dizer, puxa vida, Deus só me chama de pai de uma multidão, mas eu sou uma praga mesmo, eu não valo nada. Eu não valo nada, porque o Senhor me chama de pai de uma multidão e eu não tenho nenhum filho. Eu não posso fazer isso para o Senhor, eu vou me esforçar, vou pegar a escrava H. a culpa e o esforço na carne nada contribuiriam nisso. Mas a dependência, a fé, o andar com Deus, isso vai ajudar. É isso que vai dar liberdade para Deus fazer um filho para Abraão. Porque Deus não chamou Abraão para fazer um filho para Deus. Deus chamou Abraão para confiar que ele podia gerar um filho. A fé, ela não produz, ela recebe, certo? Porque o que ela produz é obra da carne. Não é fruto do Espírito. O fruto, ele é gerado em você, para você, de presente, de graça. Já a obra da carne é você tentando fazer para impressionar Deus. Isso é a religião dos homens. Abraão podia agora se culpar e se esforçar. Mas o que acontece que é elogiado em Hebreus 11? A fé, a dependência, a perseverança em crer, mesmo tempo passando, inovisível, dizendo não. a fé, você não está vendo ali a prosperidade, mas você crê que é próspero e confessa que é próspero. Aqui está a fé de crer e confessar. Aqui que honra o Senhor. Foi assim que Abraão honrou o Senhor. Crendo e dizendo, diz que ele não olhou para o seu corpo amortecido, mas ele cria e dizia, glória a Deus, Pai, porque sou pai de uma multidão. Aqui está. Aqui está a fé de Abraão. Crer e confessar que eu sou em Cristo, que ele diz que eu sou, mesmo que o meu desempenho atual não pareça ser assim. Se eu me identificar com esse desempenho, eu sou incrédulo. Se Abraão dissesse, não, meu corpo está amortecido, então ele é incrédulo. Se eu disser, não, mas eu não sou tudo isso aqui, eu não consigo praticar tudo isso. Pronto. Você falou, não consegue? Então seja feito conforme a tua fé, você vai para o inferno. Aquele que diz, pastor, eu não consigo praticar toda a Bíblia, ele vai para o inferno. Porque ele não está na fé. A fé, eu posso e eu vou fazer, nem que seja o último com isso que eu faço, eu consigo sim. Agora que você diz, eu não consigo, pastor, isso é muito difícil. Você está com fortaleza de demônio atualmente. Isso aí é o diabo torcendo a circunstância, não tem nada difícil, nada impossível, tudo é possível que crer, amém, amados? Então, a culpa e o esforço na carne nada contribuiriam no processo, mas sim uma mente renovada, arrependimento e fé. Um coração disposto a receber de Deus essas transformações milagrosas. Porque isso é milagre, irmão. A justiça não desempenha um milagre. Assim como precisou de um milagre para Deus nos declarar justos quando nós éramos pecadores, assim precisa de um milagre para Ele nos dar esse desempenho de justo sendo nós já justos. Você vai se relacionando com Ele e a graça vai implantando esse desempenho de graça para você. Ele vai mudando, Ele se compromete. Eu sou o Senhor que te santifica. Ele se compromete. Você apenas depende e reconhece aquilo que porventura está falhando. Filipenses 3.9 Paulo dizia e ser achado nele Filipenses 3.9 e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei. Que Paulo dizia eu não leio a Bíblia e tento por culpa fazer aquilo para tentar agradar a Deus. Eu não pego esse atalho de ler e tentar praticar. Filipenses 3.9 Eu não digo assim ai meu Deus tem que parar com isso. Ai meu Deus agora eu vou para o inferno mesmo. Ai eu vou para o inferno eu vou para o inferno. Ai não tem jeito para mim. Ai eu não consigo. Ai está difícil. Eu vou tentar. Não. Paulo dizia eu não tenho justiça para apresentar a Deus. O meu desempenho é muito imperfeito. Sabe o que eu faço? Minha justiça é um trapo de mudança. Eu apresento o Cristo como pagamento para Deus me aceitar. Ele é minha justiça. O sangue de Jesus complementa o meu testemunho. Aquilo que eu não consigo tudo que eu não consigo já está confessado e coberto com o sangue de Jesus. Não estou brincando com o pecado nem se condena o pecado. Paulo dizia e ser achado nele não tendo justiça que procede a lei. Ou seja se Paulo fosse feito um escrutínio uma avaliação de acordo com a lei não passa. Mas Paulo com Deus estava tudo resolvido. O sangue estava resolvido. Deus já perdoou isso já perdoou aquilo. Isso ele vai mudar vai demorar algum tempo mas eu vou mudar. Estava tudo resolvido. Mas se eu olhasse para Paulo com esse desempenho atual aí mas o meu desempenho atual não tem nada a ver com o que eu sou. Sim o que eu quero ser. Deus computa não é o meu desempenho atual mas sim o que eu quero ser. Estava ouvindo uma mensagem bem benção ontem acho que foi do pastor Gary Capter ele falou assim irmãos tudo o que você lê no Antigo Testamento quer dizer assim se fizerdes então farei. Isso então isso é meu. Se você fizer então te darei. Tudo o que você lê no Antigo Testamento de promessa você fala então é meu porque Jesus cumpriu tudo isso e eu estou em Cristo então tudo o que ele fez eu fiz. É declarado na minha conta. Então ele tudo o que você lê irmão se você fizer isso lá em Doutor 9,28 isso virá sobre você se você fizer isso ah então tudo isso aqui virá sobre mim porque Cristo cumpriu tudo isso eu estou em Cristo então tudo isso é meu. Agora a pessoa lê se eu fizer ah eu não estou fazendo então eu vou para o inferno. Paulo diz o contrário a minha justiça é Cristo. somente depois que você tiver esclarecido bem bem limpado a tua consciência de que a tua justiça é Cristo o Espírito dará o desempenho de Cristo. Porque se você fica ah 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 se você não tem uma fé correta você não terá o desempenho correto. Então a pessoa ouve ouve ela aqui assim justiça e desempenho ela vai para a justiça e desempenho como ela não consegue ela se esforça e se culpa mas ela não tem ainda uma base firme que a justiça primeiro ela já está justificada em Cristo. agora Deus vai dar o desempenho assim como Deus deu de presente o dom da justiça porque a justiça não é algo que você conquista Romano 5.17 diz que a justiça é um dom dom é presente você não paga nada é de graça se Deus te declarou justo Deus pode te dar o desempenho justo se Deus chamou você de Abraão Deus é fiel para te fazer Abraão veja aí está 1.13.15.23.24 diz que aquele que te chamou é fiel para santificar o teu espírito alma e corpo então eu falei lá em cima agora eu estou chegando aqui vamos lá Romano 5.1 diz que isso é recebido que você tem acesso a toda essa graça pela fé Romano 5.1 e 2 que você tem acesso a essa graça não é pelo desempenho mas pela fé que é dependência do Senhor trabalhar na sua vida as áreas estão indo mal na tua vida você depende de quem irmão? de Cristo ele que vai mudar isso aí no desempenho se ele já mudou na cruz ele é capaz de mudar nas circunstâncias como ele fará? ele te ensinará como cooperar como semear ele vai te incluir no processo você é declarado justo em Cristo se você entender que você foi declarado justo em Cristo que isso é o dom Romano 5.17 se você entender que foi declarado por Deus irmãos primeiro você tem que compreender o seguinte onde é que está o poder? está na palavra quando Pedro falou diga uma palavra eu vou andar sobre as águas certo? onde é que está o poder de eu ter um desempenho justo? na culpa no esforço é tentar ser não, sabe onde é que está o poder para eu ter um desempenho justo? na declaração quando Deus declara vê certo? e o cego enxerga porque ele criou certo? se Deus declara que eu sou justo eu só vou ter um desempenho justo por eu entender que a declaração de Deus é irrevogável que a palavra de Deus não volta vazia se Deus diz Abraão essa é a declaração ele criou na declaração quando você crê na declaração aí você diz as declarações de Deus são o poder todo o poder Deus colocou a palavra dele acima do nome dele como é que eu sou o Senhor que te sara que está o meu nome se eu não sara você então minha palavra está acima minhas promessas estão acima do meu nome porque eu só sou o Senhor que te prospera se realmente eu te prosperar aí está o que nós vemos sem dúvida aqui é que se você meditar nas declarações de Deus e se arrepender e se converter ele transformará isso em desempenho aí é gerado pela graça não pela culpa ou pelo esforço então a culpa e o esforço são anticaminhos são becos sem saída a pessoa ouve a mensagem o diabo vem está vendo? vai para o inferno para com isso vai parar ou não vai parar se esforce para com isso segure segure-se no colo pega você no colo pega você no colo irmão não tem como né justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Romano 5 igualmente temos acesso pela fé não é pelo comportamento não é pelo desempenho atual o desempenho atual não é contabilizado se ele está confessado e coberto com sangue não é contabilizado então o desempenho atual não é contabilizado agora se você está escondendo brincando com o pecado gostando daquilo aí é contabilizado aí lá diz Romanos 2.4 que Deus está contabilizando isso e vai transformar-se em ira é aqueles que Deus diz apartáveis de mim vocês se cometeram a iniquidade então o dom da justiça você crê nisso que você tem esse dom? quem crê? então o processo ele é eficiente é muito importante compreender amados que quem estava no comando de transformar Abraão em uma nação não era Abraão era Deus se Abraão estivesse no comando eu tenho que fazer minha velha como é que a gente vai fazer vamos fazer um cálculo aqui vai ser minha nação artificial como é que a gente faz não vamos vender Abraão você não está no comando quem está no comando é a declaração e o mover do espírito assim somos nós irmãos nós não estamos no comando em deixar de ser quem nós éramos para se tornar semelhante a Cristo nós não estamos no comando nós só usufruímos isso nós recebemos isso nós somos transformados nós não nos transformamos nós somos transformados tudo que Jesus venceu na cruz quando você for atacado louve sempre que lembrar disso se atacar na saúde Senhor obrigado que lá na cruz você já venceu essa doença aleluia obrigado obrigado porque eu sou livre dessa doença obrigado porque eu sou saudável aqui está o que Abraão fez a única coisa que ele podia fazer é declarar o que ele realmente era não o que aparentemente ele era ele não se identificou com o seu corpo mas ele se identificou com a declaração de Deus com a palavra de Deus então não se identifique com as circunstâncias nem com o seu corpo nem com o que parece ser na hora daquilo que parece ser não creia naquilo e declare o que realmente é e quando você derrama a luz nas trevas o que é trevas sai portanto tudo que Jesus venceu na cruz quando você ficar preocupado diga obrigado Senhor porque você já foi na cruz de Calvário obrigado porque você já pagou isso obrigado porque tem sobra sete vezes mais obrigado Senhor Deus porque eu sou uma pessoa apta a pegar no microfone não tenho vergonha de nada quando eu abro minha boca o Senhor fala o Senhor fala com unção com virtude obrigado Senhor porque o Senhor está na minha vida não foi eu que te escolhi o Senhor que me escolheu veja você está se agarrando às declarações de Deus mas tem gente que se agarra ao seu desempenho atual a sua condição humana então tudo o que no antigo diz se você fizer receberá essa benção diga isto me pertence em Cristo ele obedeceu toda a lei e para concluir segundo a Coríntios 1.20 todas quantas são as promessas de Deus tem no que? no meu merecimento no meu desempenho atual tem aonde? nele o sim e o amém aonde que está o sim e o amém da minha oração? em Jesus onde é que está o meu mérito diante de Deus para ser salvo? em Apocalipse 12.11 diz assim eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro razão pela qual se acham diante de Deus não foi pelo seu desempenho foi pelo sangue de Jesus agora o seu desempenho é fruto deste sangue certo? honra a Deus Deus nos salvou para as boas obras então não vamos nos folgar não certo? que Deus te abençoe amados que essa palavra tenha guarida no seu coração